De longe viemos Somos todos filhos de um pai querido, somos irmãos Somos peregrinos e pedimos força, paz e proteção Todo mês de agosto queremos convosco em paz alegre estar O santo querido, o seu reino de monar que nos abençoa Somos todos filhos de um pai querido, somos irmãos Somos peregrinos e pedimos força, paz e proteção Todo mês de agosto queremos convosco em paz alegre estar O santo querido, o seu reino de monar que nos abençoa Somos peregrinos e pedimos força, paz e proteção Somos peregrinos e pedimos força, paz e proteção Somes o meu rosto, o seu reino de monar que nos abençoa Somos peregrinos e pedimos força, paz e proteção Todo mês de agosto, o seu reino de monar que nos abençoa Todo mês de agosto queremos convosco em paz alegre estar Que nos abençoa Todo mês de agosto queremos convosco em paz Que nos abençoa